Eu quero te convidar a conhecer agora mais sobre um projeto, o projeto Gaditas, que ensina a palavra de Deus para as crianças e jovens de 6 a 17 anos na comunidade ventosa aqui em Belo Horizonte. E para falar sobre esse ministério, falar sobre esse projeto tão especial, nós recebemos aqui o idealizador, o líder dessa iniciativa, que é o Gustavo Forte Tonon. Gustavo, grande amigo, nos conhecemos aqui e aí desenvolvemos amizade, não é Gustavo? Exatamente. Seja bem-vindo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Recebo também a nossa conhecedora de futebol, Carol Malta, oficial, nossa comentarista de assuntos de futebol. Vou dar a minha contribuição aqui. Mas Carol, eu acho que hoje é melhor a gente falar só sobre o projeto social do futebol. É? Porque hoje falar do futebol, Gustavo, você sabe que hoje é um dia meio ingrato para nós, né? É verdade. Gol da Alemanha. Meu Deus. Hoje está fazendo um ano dos 7 a 1. Sério? Sabia disso? Triste. Bom, a gente tem que trazer à memória aquilo que está esperando. Por isso que eu não estava nem lembrando disso. Só uma curiosidade. Se tivesse o jogo continuado até hoje, nos mesmos padrões, nos mesmos limites, estaria 45 mil a quase 5 mil e poucos aí para a Alemanha. Mas vamos falar daquilo que dá esperança mesmo, né, Carol? Vamos falar desse projeto maravilhoso, né, Sérgio? Verdade. Gustavo, então fala para a gente o que é o projeto Gaditas, por que do nome Gaditas? Fala para a gente. O projeto Gaditas é uma escolinha de futebol sem fins lucrativos, sem mensalidade, onde a gente ensina a palavra de Deus através do futebol para as crianças de 6 a 17 anos. E o nome Gaditas, ele está baseado em Primeira Crônicas. Eles eram os guerreiros de Davi, da sétima tribo de Israel, que é Gade. Gade. E eles, a Bíblia cita que eles eram armados de escudo, de lança, e eles tinham força de leões. Então, por isso o nome Gaditas. E a toda a identidade visual ali, que são com os leões e tudo, muito bacana. A identidade visual, o logotipo, né, o escudo do projeto Gaditas. Então, vamos mostrar aqui para o pessoal, aqui, ó, essa aqui que é a logo do projeto aí. São dois leões aí no... Linda. Mas conta para a gente, como que surgiu esse projeto? Há quanto tempo ele existe? Como que nasceu esse projeto, Gustavo? Desde pequeno, eu sonhei em ser jogador de futebol, acabei não me tornando. E aí, eu, dentro do meu coração, eu sempre tive o desejo de fazer algo vinculado ao futebol. Então, eu via as escolinhas de futebol, cobrava mensalidade. Na época, eu não tinha condições de estar numa escolinha, por uma condição financeira baixa. Então, eu não estudei em uma escolinha particular. Então, dentro do meu coração, tio, eu vou criar algo que eu possa dar uma oportunidade para essas crianças, sem elas terem que pagar uma mensalidade. Então, eu vi isso há anos no meu coração. E quando eu estava estudando no Rema Brasil, em Campina Grande, eu fundei o projeto lá em Campina Grande, junto com essa palavra. Então, eu falei, eu vou levar o futebol, mas eu vou levar a palavra. E há quanto tempo tem? Ontem, completou três anos de projeto Gaditas. Que legal. E amanhã, completa dois meses aqui em Belo Horizonte. E já temos mais de 70 alunos na comunidade da Ventosa. Comunidade da Ventosa é uma comunidade aqui na região centro-sul. As fotos estão passando, estão passando ali. Ali, conta para a gente, então, Gustavo. Ali, vocês estão treinando aonde? Onde que é a reunião ali? São 70 jovens. Mais de 70 meninos na comunidade da Ventosa, entre 6 e 17 anos. Aí, a gente divide a nossa logística. Das 8 e meia, entra os meninos menores. Treina até 9 e meia. Quando os menores saem, a gente dá um café da manhã para os menores e para os maiores que estão chegando. Que eles treinam depois dos menores. E nesse tempo do café da manhã, é onde a gente faz a palavra de Deus. Ora por eles. Conversa com eles. E aí, a gente tem um tempo de devocional. E depois, os maiores vão para o treino. Agora, Gustavo, você diz aí sobre... Você está ali, está reunindo com eles, em oração. Ali, a turma ali, posando já para as fotos. E a gente sabe que isso tem um custo. Como que vocês estão subsidiando esse projeto? De onde vêm esses recursos? O que o projeto Gaditas precisa? Hoje, a gente tem uns parceiros, né? Que Deus colocou no nosso caminho. São empresários que ajudam. Porque a gente não tem uma ajuda mensal. Mas quando a gente precisa de algum recurso, material de treino, uniforme. Eu acabo entrando em contato com alguns amigos empresários. E eles sempre ajudam, compram material. Ontem mesmo a gente recebeu material, bolas, luvas. Que é o material de treino. Porque a gente está montando um time para disputar campeonatos. Para poder levar o nome, não só o Gaditas, mas o nome de Jesus em campeonatos. E saber que a gente pode vincular o futebol com a palavra. E saber que existe homens de Deus no meio do futebol. A minha vida ministerial, Gustavo, ela começou bem assim também. Sempre também gostei muito de praticar esporte. Eu jogava vôlei. Até que um dos líderes lá da igreja da Lagoinha me convidou para jogar pelo time. Eu ainda não era nem crente. Aí eu, não, pessoal crente, eu não vou querer e tal. Foi uma isca, né? Exatamente. Uma boa isca aqui. Aí eu ficava meio ressabiado. Aí até que um dia ele falou assim, não, vamos com a gente, vamos com a gente. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Só que nesse meio tempo, um irmão, ele já estava falando o amor de Deus para mim. E eu fui a uma célula, né? Na época chamava Grupo de Crescimento. Você lembra, Carol? Não lembro não, tinha nascido não. Tinha nascido de novo, né? Mas você já estava lá, já constava ali nos registros de São João del Rei ali, o nascimento da Carol. Aí eu me converti e a primeira entrada, a porta de entrada para mim na igreja foi o time de vôlei da nossa igreja e o discipulado que ali a gente teve. Então foi o que me fortaleceu. Começamos o ministério. A Companhia ID, que é uma companhia de evangelização que tem dentro da igreja, começou através desse time de vôlei. A gente disputava esses campeonatos amadores e ali levava a palavra. E nisso nós fomos convidados para ir no interior de Minas. Aí a gente, a equipe ampliou. Aí a gente já levou uma equipe de dança, já levou uma equipe para evangelizar no corpo a corpo. Foi assim, tomando forma. Você tem uma noção hoje de quantas pessoas já passaram aí pelo projeto Gaditas? Porque são três anos de projeto. Aqui em Bergar, dois meses, né? Dois meses. Mas onde esse projeto já foi? O tempo lá da Campina Grande. Em Campina Grande a gente já teve 147 crianças em três meses de projeto no começo. E hoje a gente atua mais diretamente dentro de uma casa de acolhimento para crianças. Então a gente faz um trabalho mais profundo com eles, não só com futebol. E você trabalhando com essas crianças assim, né? Hoje aí, vamos dizer, somando aí já quase 300 crianças aí, né? Nesse tempo todo, Gustavo. O que você tem colhido de testemunhos, por exemplo, de famílias restauradas? As crianças que levam essa mensagem para dentro da sua casa? Os pais? Peraí, quem que é esse pessoal que está cuidando do meu filho? Ainda mais nesse tempo que todo mundo se preocupa aí com quem cuida dos filhos, né? O que você traz de mensagem para a gente nisso aí? Olha, em dois meses de projeto lá na Ventosa, o interessante é porque o comportamento das crianças muda dentro da casa. E os pais ou responsáveis dessa criança despertam o interesse de saber por que está mudando o comportamento do filho. Aí eles vão até o campo de futebol e lá a gente tem toda a liderança. Aí é onde a gente alcança também a família. É o evangelismo da família. E acaba abrindo portas dentro da casa dessas famílias. Porque a gente teve o caso sábado passado de uma mãe que quer um culto na casa dela com a igreja. Aí é o papel da igreja fazer um culto no lar. Aí é onde a igreja entra com o papel dela de pregar o evangelho, de fazer um discipulado, né? Estruturar a família com a palavra de Deus. Porque eu creio que a semente tem que ser plantada. Eu costumo dizer que eu sou formado em missões pela Escola REMA de Missões Mundiais, lá em Campina Grande. Foi o meu ano passado. E eu costumo dizer que o campo de futebol é literalmente o meu campo missionário. E é onde eu amo estar. É literalmente um campo. Literalmente um campo. E o futebol a gente tem aquelas velhas máximas, né? É a paixão nacional. E o futebol é a língua. É um idioma universal o futebol. Nivela, né? Todo mundo fala, todo mundo conhece, todo mundo gosta. O maior evento esportivo aí é a Copa do Mundo de Futebol. A Olimpíada, que é esse congraçamento dos povos no esporte, ainda perde um pouquinho até para o futebol, né, Gustavo? O futebol é paixão nacional, mundial, né? Nem é nacional. Apesar que os brasileiros estão um pouco frustrados com a nossa seleção. Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas o Brasil perdeu aí esse posto de país do futebol, né? Se a gente for olhar, hoje nós somos o país do voleibol, né? Por isso que eu estou torcendo sempre para o Projeto Gadita, porque esse é um projeto que nunca vai perder e nunca vai tomar de sete anos. E eu fiquei pensando, Gustavo, fala para a gente, como que foi você entrar na Ventosa? A receptividade ou às vezes outras comunidades que, ai, eu desejaria que o Projeto Gadita estivesse na minha comunidade também. Como que funciona, como que foi a receptividade para você entrar lá e como funciona isso para você levar esse Projeto Gadita para tantos outros locais? A gente teve o apoio do Roberto, que ele tem o conhecimento dentro da comunidade. E quem fez a ponte foi o pastor do Verbo da Vida de Nova Granada, o pastor André, que conheceu o Roberto. Que é a igreja que dá o apoio base para o projeto. Isso, que dá o apoio base lá na igreja de Nova Granada, o Verbo da Vida Nova Granada, o líder lá é o pastor André. E ele conheceu o Roberto, falou do projeto. Eu estava chegando em BH, ele falou, cara, eu tenho interesse nesse projeto, a gente está precisando de um projeto assim. E não só na comunidade da Ventosa, mas a gente já tem convite para as outras comunidades também. Já tem até campo disponibilizado. Só que a gente está esperando estruturar esse projeto na Ventosa, levantar líderes, pessoas que abraçam essa visão para poder ir para outro lugar e também levantar uma equipe, para poder fazer um trabalho com excelência, porque as coisas de Deus têm que ser feitas com excelência. E é um projeto que dá tão certo, né, Gustavo, que você estava me falando que já tem um convite até para o Rio de Janeiro. Isso. Como é que surgiu? Então, um amigo meu, até ele é parceiro do projeto Garista, queria até agradecer ao Márcio César, da agência de esportes lá, Angel Maneja, que é um empresário do Rio de Janeiro. E ele é cristão e ele começou a me seguir no Instagram, ver as postagens. E Deus falou com ele que ele ia ajudar projetos. E Deus falou para ele, tipo, de mim para ele, falou, ó, olha esse projeto, que esse projeto eu que coloquei no coração desse jovem. E aí ele entrou em contato comigo e ele falou, ó, a gente já está com o campo aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade, e agora é só orar e esperar o avarar de Deus para a gente começar esse projeto. E por incrível que pareça, o Rio de Janeiro foi o terceiro estado que eu declarei, porque eu estava em Campina Grande em 2012, declarei que eu estaria em Belo Horizonte, e o terceiro estado seria o Rio de Janeiro. E está acontecendo exatamente na sequência do que eu declarei. Qual que é o próximo? Depois do Rio de Janeiro, qual que é o próximo? Tem também o pastor Alex Conig, que é do Verbo da Vida lá de Paraguai. O ano passado eu fui fazer um trabalho lá com a Escola de Missões, e eu levei, fiz um jogo da gente da Escola de Missões Brasil-Paraguai. E nesse jogo, mandei fazer troféu, tudo era o jogo das nações, e chamava o jogo do Gaditas, o uniforme foi da seleção brasileira com o símbolo do Gaditas. A gente acabou ganhando, só que a gente ganhou mais ainda, não só dentro de campo, porque três vidas que estavam afastadas da igreja voltaram por causa do futebol que a gente fez, a gente deu uma palavra lá, então aí o pastor se despertou e que é também o projeto lá no Paraguai. Tira uma dúvida minha, questões práticas, você vai, pega diferentes pessoas com diferentes culturas, hábitos completamente diferentes, hábitos vocabulários completamente diferentes, e bora lá julgar. E aquela coisa da competitividade é uma coisa que nos motiva, mas às vezes até o próprio cristão, se ele não vigiar, se pisar no calo, sai aquilo que não devia, xinga quem não devia. Enfim, como que vocês trabalham isso nesse projeto dos Gaditas ali? Porque é bom para evangelizar isso, né? Porque a língua... Aí já é o trabalho do discípulo lá. É, como que vocês acabam trabalhando, porque vocês pegam pessoas de todo tipo. Exatamente. O Gaditas tem regras, a gente não aceita nenhum tipo de briga, nenhum tipo de discussão, e muito menos palavras torpes, palavrões, isso é inaceitável dentro do projeto Gaditas. Então eles levam punição falando. Ah, entendi. Porque quando a gente tiver um jogo fora, a disciplina dentro de campo e fora de campo vai determinar se eles vão participar de um campeonato ou não. Legal. E eles respeitam... Vocês cobram, até emendando aí agora, você disse disciplina fora de campo, cobra-se ali até daquele aluno ali, dos 6 aos 17, um desempenho, uma regularidade na escola, presença? A gente cobra. A gente cobra, até tem uma parceria com as escolas onde eles estudam, porque a gente até fala, aluno bom de bola é aluno bom na escola. Essa é a frase que a gente tem. Não adianta só ser disciplinado dentro de campo, porque a disciplina dentro de campo reflete o que a gente é fora de campo. Se a gente for indisciplinado fora, não ouvir nossos pais, nossas mães, dificilmente a gente vai ouvir um treinador quando ele der uma direção, porque a gente já está acostumado a não ouvir uma liderança. Então a gente fala sobre isso. Se você ouve seus pais, obedece seus pais, você vai ouvir o treinador dentro de campo. Isso vai refletir para um resultado positivo. Então a gente faz essa comparação. Eu observo também, e você deve falar mais na prática, esse trabalho com o esporte, além de ser evangelístico, trazer vida, ajuda muito na questão da saúde deles. Porque às vezes são oferecidas drogas, tantas coisas são oferecidas para esses jovens, tantas facilidades, mas uma coisa não vai dar para fazer com a outra. Então acaba que vocês ali acabam sendo uma ponte para que eles saiam desse caminho e entrem realmente, andem ele por uma nova, trilhem uma nova caminhada na sua história. Como que você tem visto isso, Gustavo? Quando a gente tem um momento da palavra, antes a gente sempre faz um momento de reflexão com eles. E falam sobre, cita exemplos de jogadores que foram mau exemplo por ter vida de festas, né? De baladas, de bebidas e drogas. E o que aconteceu com a carreira desses jogadores, que um dia foi de sucesso, mas hoje não é mais sucesso, ou até encerraram a carreira. E o jogador que a gente tem como exemplo no meio do futebol, que é o Kaká, né? Que é um jogador que leva a palavra de Deus, que não tem nenhum escândalo sobre festa, balada. E onde ele chegou, o que ele fez com o dinheiro dele. Porque não adianta a gente formar só um atleta. O intuito do projeto é formar um cidadão de bem e um homem de Deus. Um atleta é fácil formar. Você vai lapidando a habilidade do garoto e você forma um atleta. Agora, formar o caráter. E até assim, você indica um atleta, na verdade, porque ele vai ser formado num outro, num grande clube aí. E se ele não tiver a disciplina, o clube acaba dispensando. Ele vai e volta. Vai e volta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.